A gente ainda está esperando o professor Helio confirmar, mas o mais importante de tudo isso é a decisão que nós temos pela frente e a gente sabe que é a nossa última cartada. É um jogo decisivo, onde o torcedor fez uma festa muito bonita no jogo passado dentro de casa, a gente conta com eles mais uma vez e estamos prontos para essa batalha. Então, pronto para ajudar, pronto para poder colocar o esporte aí dentro do G4 e, se Deus quiser, não sair mais. O que você espera do Central e das suas ações? A gente espera que o Central dificulte bastante as nossas ações, até porque eles jogam com regulamento debaixo do braço, um empate favorece a eles, mas a nossa equipe está dando um crescimento muito bom e a gente já está pensando, jogando, dormindo, apenas no Central, para quando a gente chegar em Caruaru, a gente mostrar o futebol, nós mostramos aqui no último jogo. O campo lá vai atrapalhar um pouco? Nós temos que esquecer essa parte do campo. O campo realmente não é um dos melhores, mas o time que quer ser campeão e quer classificar tem que passar por todas as adversidades. O campo realmente não é um dos melhores, mas o tempo é um dos melhores, mas o tempo é um dos melhores, mas o tempo é um dos melhores.